Fala galera, Rossalplayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui em mais uma épica Batalha Jurássica E dessa vez temos aqui 50 Indominus Rex vs 50 Tiranossauros Nenhum deles está modificado apenas no tom de pele, por isso aqui que está 95 Todos já estão 100% ou pelo menos a maioria, deixa eu ver aqui ó É, já estão todos 100% todos eles e vamos ter uma épica Batalha Sinistra Já deixa aí nos comentários quem vocês acham que vão vencer A gente pode ver aqui então que a Indominus tem 116 de ataque e 34 de defesa Enquanto o Tiranossauro tem 109 e 30 de defesa Podemos dizer já que a Indominus tem mais ataque e mais defesa que o Tiranossauro Porém a gente sabe aí que eles se atacam entre si Então não dá para ter certeza de quem que vai ser o vencedor Justamente porque eles vão começar a se atacar e de repente aí pode sobrar mais T-Rex Ou se não sobrar mais Indominus Não podemos dizer 100% aí quem é que vai vencer Então vamos ver essa batalha épica aí de 50 contra 50 E aí eu já vou liberar eles aqui e a gente já começa Bora lá, já vou liberando aqui então Já estou quase no fim agora para liberar todos os Tiranossauros Ainda não aconteceu nenhuma batalha pelo menos não foi anunciado ali do lado Então acredito que a gente vai conseguir ver todas praticamente Vamos ver, já está no final aqui Opa, começou uma batalha já lá Espera aí, vamos liberar aqui certinho E beleza, acho que foram todos? Foram todos Aqui está todos os dinossauros Caraca, já foi um bolinho aqui contra o T-Rex Caraca, olha isso Olha o bolor aqui que está Olha quanto galera 50 contra 50 E ainda está saindo mais Tiranossauros Já começaram a se morder aqui Está uma loucura, uma loucura já Tem mais Tiranossauros saindo lá Olha isso aqui, sério Olha isso É muito Tiranossauro E Indominus Vamos gritando ali Vamos pegar um bolinho aqui Tipo aqui Vamos lá Aqui mordeu Está 64 Caraca, quanto grito Indominus versus Indominus ali Ah não, acho que não Caraca, velho Sério Passou correndo aqui no meio Nossa Mordeu 29 e 38 Aparelho aqui Olha isso galera Sério Olha isso Eu vou até pegar uma Aérea aqui para mostrar para vocês Olha a quantidade Tem muita Aqui está acontecendo as batalhas separadas Aqui mesmo Aqui que é o bolinho Aqui que é o bolinho Lá também Ainda ninguém foi eliminado Por enquanto aparelho Vamos ver Passar correndo aqui Opa, aqui o Tiranossauro foi eliminado já O primeiro competidor eliminado Vamos ver aqui Já gritou Caraca, olha isso aqui Caraca, velho É muito dinossauro Cara, é muito dinossauro Eu quero pegar alguma Olha, Indominus versus Indominus Aqui, eu falei que eles iam brigar Vamos ver como é que está o estado A população está meio grande Caraca Está o limite máximo aqui Aumentou do nada Tem muita gente Viu, eu falei Agora que com Indominus versus Indominus Não dá para saber quem é que vai vencer Mais Indominus versus Indominus Acho que os Tiranossauros nem vai dar tempo de eles lutarem contra si Tem Indominus caído aqui já Outra Indominus morta Quem será que vai vencer? Caraca, olha isso Cara Loucuragem Vamos ficar aqui Aqui dá para ver melhor Vamos ver 12% e 100% aqui Indominus Ah, aqui o Tiranossauro venceu Desse aqui Numa batalha mano a mano Olha que interessante Lá mais um Tiranossauro caiu Ali outro Tiranossauro caiu E aqui também o Tiranossauro caiu Aqui o Indominus caiu E aqui o Tiranossauro caiu Já era aqui Mordeu Tiranossauro abatido Vamos ver se a gente acha outra luta aqui 39 e 30 100 100 Aqui tem mais um Tiranossauro caído Outro Tiranossauro caído Tem bastante Tiranossauro caído Tem uma Indominus aqui caída agora Vamos ver como é que está para cá Para cá tem Tiranossauro, Tiranossauro Só tem Tiranossauro para cá Tem uma Indominus aqui aliás Um Tiranossauro em cima Provavelmente ele derrotou ela Vamos ver quem é que vai vencer aqui Enquanto isso mais batalhas Lá um Tiranossauro caiu Aqui está tendo uma migração Opa, aqui a Indominus foi derrotada pelo Tiranossauro Vamos ver Vamos ver aqui a batalha Aí O Tiranossauro eliminou aqui a Indominus E já era Deitou Vamos ver outra aqui Tiranossauro Aqui foi eliminado Aqui a Indominus foi eliminada pelo Tiranossauro Beleza, então Ainda não dá para saber muito bem Tem mais Indominus caídas aqui Várias Indominus caídas Aqui o Tiranossauro derrotou o Indominus Caraca galera Caraca Aqui os Tiranossauros venceram na batalha mano a mano Embora tenha Dois Tiranossauros aqui Tem uma Indominus E aqui tem outra Indominus E tem outra Indominus aqui Ainda não dá para saber galera Taparei ele pelo que parece Olha uma manada de Indominus correndo aqui Um grupinho Aí galera Tem muita gente ainda lutando Aqui Indominus versus Indominus Opa Tiranossauro versus Tiranossauro Sério isso Eles vão lutar Então uma batalha legal Lá tem mais Indominus versus Indominus Vamos ver aqui 37 Aqui já foi eliminado Indominus eliminada Vamos ver Mais uma Indominus eliminada Aqui outra Indominus eliminada Caraca galera Taparei ele Taparei ele Olha o bolinho que está se formando aqui Tem bastante Tiranossauro vivo até Pelo menos eu estou vendo vários Mas tem bastante Indominus Aqui tem pelo menos 3 Tiranossauros Tem mais um aqui Vamos ver 22 72 Aqui o Tiranossauro eliminado Beleza E aqui é Indominus eliminada Estou Tiranossauro lá com 54 Caraca galera Eu não sei Sério eu mesmo Eu não sei quem pode vencer Tem 3 Tiranossauros aqui 4 e 5 Tiranossauros Nossa Olha isso Caraca Mas parece que já está reduzindo Já o número Já está bem menor 23 Deixa eu ver aqui 1 Aqui uma Indominus foi eliminada E aqui o Tiranossauro foi eliminado Está aparelho galera Dá para se dizer que está aparelho Vamos ver Aqui também Lá foi eliminada a Indominus E aqui foi eliminado o Tiranossauro 61 e 41 Aqui parece que o Tiranossauro pode vencer É 18 e 61 Como que o Tiranossauro pode vencer Vamos ver Estou se mordendo ali Aqui a Indominus foi eliminada Uma coisa interessante aqui que eu pude ver na batalha É que existiu bastante duelo entre Indominus Não teve muito Olha ali ó Tem mais um aqui ó Eu não vi pelo menos nenhum de Tiranossauro contra Tiranossauro Então né Talvez por isso que Os Tiranossauros parecem que estão em maior número Embora na metade da batalha Deu para ver Que tinha mais Indominus Então foi uma reviravolta Aqui foi eliminado o Tiranossauro Mas tem mais um aqui Tem dois aqui aliás Vamos ver Aqui uma foi eliminada E aqui tem Tiranossauro contra Tiranossauro E aqui uma Indominus foi eliminada Pelo Tiranossauro Pelo Tiranossauro Um dinheiro aqui Ainda tem várias Indominus Tá parelho Eu acho que tá parelho galera Um, dois, três Ali vai ter outra batalha Vamos ver Tem um Deixa eu ver quem aqui eliminou quem Ah tá Tiranossauro Tem um, dois Três Quatro Tiranossauro Uma, duas, três Quatro, cinco Indominus Eu tenho um Indominus pra mais aí Mas eles estão lutando Então vai ficar quatro contra quatro Olha galera Tá parelhaço Parelhaço Vamos ver aqui As últimas batalhas Quem será que vai ser o vencedor Vamos ver Aqui 17 Aqui 37 54 e 1 Aqui foi eliminada já Indominus Beleza Vamos ver outra Aqui outra Indominus foi eliminada Vamos ver Agora tá três contra dois Eu acho Tem um, dois, três, quatro Cinco T-Rex Cinco T-Rex? Caraca Mais um Indominus eliminado Os Tiranossauros vão vencer Caraca Não é possível Viu? Falei Não é porque O Tiranossauro tem menos ataque Que a Indominus Que a Indominus ia ganhar Viu? E aqui vai ter Tiranossauro Contra Tiranossauro Aqui acabou Vamos ver As últimas Indominus Aqui Deixa eu ver 35 27 Aqui parece que a Indominus eliminou o Tiranossauro Eliminado Vamos ver aqui Mordeu Um E aqui A Indominus foi eliminada Só tem uma Indominus agora Contra Três né Porque isso aqui já vai eliminar o outro Então tem três Tiranossauro Eliminado Mais uma Vamos ver A última Indominus Será que ela vai eliminar todos Os outros competidores? Talvez Será que teremos uma reviravolta? Talvez Vamos ver 44 17 E 67 Lá o Tiranossauro eliminou o outro Tiranossauro Ok Agora temos três Tiranossauro Mordeu aqui 42 Provavelmente vai eliminar agora o Tiranossauro E aí ela já vai batalhar com o outro aqui Olha quanto corpo galera A gente pode ver aqui também Olha isso A maior concentração de batalha foi aqui Interessante E aqui como eu disse Foi eliminado o Tiranossauro Sombrou dois Tiranossauros Contra uma Indominus No final Mordeu Mesmo Já era Deixa eu ver aqui Esse aqui está com 34 E esse aqui está com 36 E a Indominus está com 42 Ih galera Não sei não Não sei não Está bem parelho a coisa Tiranossauro lá cheirando Sinal que vai batalhar Foi para cima já da Indominus Será que vai ganhar o Tiranossauro? Ou será que a Indominus vai conseguir eliminar aí Os Tiranossauros sobreviventes Ou os restantes Vamos ver 42 E 39 Mordeu 14 E 46 Enquanto isso Eu estou recuperando ali 44 Mordeu aqui 22 E 14 Quem será que Essa aqui já eliminou uns 3 Que eu vi Mordeu Já era Tiranossauro eliminado Falta esse aqui agora O último Tiranossauro Contra a última Indominus Já era Ele está indo aqui Tomar água Ele está recuperando Ele está com 48 E a Indominus Está com 22 Eu duvido ela vencer agora Porque é difícil Ela está com 22 E o cara já está com 48 Ih está cheirando Não deu tempo Nem dela recuperar Já era A última batalha Aí então Quem será que vai vencer É agora 49 E 23 Se a Indominus Dá duas mordidas seguidas Ela vence Mas é meio complicado Ela fazer isso Mordeu 1 E eliminou Aí o Tiranossauro É o vencedor Ganhou essa batalha De 50 Versus 50 Podemos ver aí Não sobrou nenhum Nenhum dinossauro A gente pode notar aqui Todos foram eliminados E bom galera A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Não se esqueça de falar aí nos comentários Quais batalhas Vocês Insanas Vocês querem ver aqui no canal E também não se esqueça de me seguir Nas redes sociais Facebook Instagram Aí temos uma página Muito engraçada Bom então é isso Até mais E tchau Valeu Tchau 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 Tchau